Oiiiiiii! Hoje... Sabe o que a gente vai ver? Sabe o que a gente vai ver? Sabe? Notícias sem importância! É... Sabe aquelas notícias que tipo, não faz diferença se vocês souberam ou não? Só aquelas notícias tipo, se alguém contar pra vocês, falar Ah, tá bom, pra que... Pra que você tá me contando isso? As notícias sem importância mais legais Esse já é o segundo vídeo, hein? Fique ligado que vai ter muita coisa nova chegando Então vamos lá, vamos lá! Você que é novo, né? Clica no botão inscreva-se, ativa seu sininho, deixe seu like, compartilhe o vídeo Todos os dias tem um vídeo novo aqui no canal, então é importante você ativar seu sininho e deixar like Porque assim você recebe em primeira mão, tá? Assim que sair o vídeo, vamos lá! Primeira notícia sem importância na tela! É muito mal feito isso aqui, vamos lá, vai! É muito engraçado Vamos lá, ó! Notícias sem importância mais engraçadas Tapete voador que faz o tapete voador Peraí, tapete voador que faz o tapete voador em Aladdin foi encontrado sobre efeito de drogas No Rio de Janeiro, não, não pode ser Ah, não é no G1, não pode ser É no G1 mesmo, tem até uma rede Tem que verificar, ó, tapete Vamos ver Tapete voador Tapete voador Ator que interpreta o tapete mágico no filme Aladdin foi encontrado de manhã em frente A Praça Xavier é abrido sobre efeito de drogas E seu depoimento do tapete afirmou Que o gênio da lâmpada havia jogado Ah, não pode ser verdade isso, não dá É mentira Depois eu vou checar essa URL Eu escrevo nos comentários se é verdade É muito falso, cara Não pode ser O que é isso, cara O tapete voador de verdade É muito engraçado isso aqui É muito engraçado isso aqui São as notícias Mais sem Eu tô vendo o áudio que tá bom É as notícias mais sem importância de todas, não é? Vamos ver, tem mais ainda Olha isso Após sobreviver ao incêndio de Kombi No Acre Galinha é batizada de Fênix Após sobreviver ao incêndio no Acre Ai meu Deus do céu Galinha é batizada de Fênix Que tem a ver as notícias Veículo buscava doações no Centro de Recuperação Além da ave Que fazia parte das doações Bíblia também ficou intacta Ainda bem A Bíblia, ó, legal Ah, cada uma, cara É muito engraçado isso aqui Vamos lá, mais Notícias sem importância Caçamba de veículo Aí, ó Dois mortos andavam pelo elevado a 120 tonel T Que desabou sobre dois carros Onde estavam duas vítimas Como assim? Como assim? Como assim? Peraí, dois mortos andavam Como pode? Dois mortos andavam no elevado? Um morto não anda Desculpa, mas é sério Tá escrito aqui, ó Dois mortos andavam pelo elevado De 120 toneladas De 120 toneladas Que desabou sobre dois carros Onde estavam outras duas vítimas Como assim? Não pode dar risada Não pode dar risada Não pode Mas não pode Isso aqui é acidente Não pode dar risada Não pode Tem que respeitar Mas é que os caras escrevem errado Não tem que fazer Vamos pra próxima Vai, todo respeito, tá? Ah, por que foi isso? Põe uma coisa dessa Pra gente dar pra frente Vamos lá Aqui, ó Peraí, calma Calma Cara, não dá Isso aqui não dá Não dá pra fazer esse vídeo Tensão no protesto em São Gonçalo É Globo News É tensão, né? Por esquecer a doença Ai, meu Deus Ah, tá difícil Difícil respirar depois desse vídeo É difícil Vamos lá, próxima Aqui, ó Tem um diretor Tá escrito o nome dele ali Márcio Daniel Diretor entendido do assunto Ah, meu Deus do céu Diretor entendido do assunto Ah, não dá pra falar, cara Fica da risada Aqui, ó Caderno imobiliário Valor do imóvel Tende a cair ou subir No entorno do metro Grande coisa Cair ou subir Adiantou Não sabe o que fazer, né? É um caderno imobiliário É um jornal à tarde Ah, muito engraçado Valor do imóvel Tende a cair Ou subir No entorno do metrô Adiantou alguma coisa isso? As notícias mais sem importância Esse é o segundo vídeo já Dois, tá? Deixa bastante like Eu vou fazer mais, cara Que é muito engraçado É o melhor vídeo que eu gosto Eu adorei fazer Da Tena Da Tena Da Tena Da Tena Da Tena Temporal agora Previsão de tempo Para a virada do tempo Não Não Não, não Não Previsão de tempo Para a virada do tempo É fogo Fala Próximo Freira derruba policial de motocicleta em Curitiba Nossa, freira Ai, ai, ai Notícias que não vai fazer diferença nenhuma Se você souber ou não Ai, ai, ai Pera ai, vou tomar uma coca Uma água ai Ah Ah Nossa Deixa eu respirar Porque senão não dá para continuar Ele dá muita risada assim, nossa Ah Nossa Nossa, é muito É louco você ficar dando risada sem parar Porque chega uma hora Você não consegue falar mais Fica dolorido a barriga Vai lá Ah, quero mais Nossa Ladrão tem bicicleta furtada Enquanto assaltava farmácia em Foz do Iguaçu Como assim? Como ele tem Ladrão tem bicicleta furtada O ladrão Nossa Olha o nível da coisa O ladrão roubou a bicicleta do ladrão Ai, ai, vai lá Tem mais As notícias mais sem importância E mais engraçadas de todas Olha lá, olha essa Adriana tem tanto sono que já dormiu enquanto comia Nossa Cara E pior que tem Globo Tem SBT Tem Record É verdade Ela tem tanto sono Que ela dormia enquanto comia Mas ela comeu tudo Olha o prato dela cheio Ai, vai lá Próximo Revista Quem acontece? Óbvio Que nascer do nada Nada descreve meu ódio Kate Middleton Dá a luz a uma menina Caçul da família real Nasceu no hospital Grande coisa O que é isso? Sei lá, eu não sei Vamos pro próximo Miss Bin Laden Lisiane Gutierrez Tipo, ela tá brigando Não, imagina o seguinte O cara O cara O cara do jornal Tá sem matéria Já sabe o que eu vou fazer? Eu já sei E tem essa Eu vou no Zou Dá uma passeadinha E daí ele viu sossegonha Virou matéria Olha, briga com a própria sombra Olha a ideia Vamos lá, vai Tem mais Tem mais ainda Tá quase acabando Tem mais Nossa, tem bastante Tem mais algumas É muito legal Vamos lá Olha essa, olha essa Nossa Vou começar É muito engraçado, cara São as notícias mais sem importância de todas, né? São as notícias mais sem importância da história, né? Não é só coisa sem importância É realmente que não muda nada na sua vida se souber ou não, né? Olha essa, olha essa aqui Que legal, ó Vaca mostra a língua ao ser fotografada em fazenda alemã Não Ah Cena ocorreu perto da fazenda de Bad Vila Bell A imagem foi registrada por um fotógrafo Bronze Rogers Olha que legal A vaca Cara, saiu onde saiu isso? Saiu no... G1 Planeta... Planeta bizarro, é Também, vai lá Olha essa Nossa, que muito bom Caetano estaciona um carro no Leblon nessa quinta-feira E aí, que grande coisa Também Ah, pelo menos você estacionou um carro no Leblon Que que o... Não Pergunta é Pra... Pra que... Divulgar isso, né? Caetano estaciona um carro no Leblon Grande... Tá bom E é bom que ele foi na praia, né? Mas tipo, qual a utilidade? Caetano estaciona um carro no Leblon nessa quinta-feira Muito legal Quero mais, quero mais E o melhor meme da internet É o meme do Caetano Falando, você é burro? Você é burro É muito bom aquele meme Falar, quero mais Rato gigante foi encontrado morto perto do Bueiros e Copacabana Um rato gigante conhecido pelo Mestre Splinter Ah, não Ah, não Foi encontrado morto Nessa madrugada De segunda-feira Mestre Splinter é fogo, meu Vamos pra próxima Ah... Notícias É... Legal, né? Muito... Pera, deixa eu respirar Notícias Sem importância Muito engraçados Veado macho invade oficina mecânica nos EUA Não Ah... É o veado macho, olha Invadiou oficina mecânica Veado macho Veado macho invade oficina mecânica Pra que escrever? Se o veado é macho ou fêmea O que que é isso? Ah, não Eu não acredito nisso Os caras querem chamar a atenção de qualquer maneira, né? Veado macho Ah, meu Deus É muito... É muito chamado... Chamativo, né? O negócio Vamos lá, próxima Bat... Que que é isso? Thor Batista exibe Marx e Suor em passeio com o namorado no Rio Grande Coisa Hahahaha 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 Que que é isso, cara? Hahahaha Que notícia é mais nada a ver? Hahahaha O que que tem a ver essa notícia, cara? O que muda a vida de alguém? Hahahaha Aquele Zip Marx e Suor Hahahaha Hahahaha Não... Será que é verdade? Deve ser verdadeiro, mas é uma brincadeira Aqui, ó Crime em Araxá Casal morto reconheceu o bandido Mas como assim? Hahahaha Não 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 Como assim? Casal morto reconheceu o bandido Hahahaha Hahahaha Ai, meu Deus do céu É muito engraçado Hahahaha Hahahaha Nossa Não dá pra respirar depois de fazer esse vídeo Já tô... Já tô conseguindo nem falar direito Médico de Lost vive serial killer Hahahaha Sarado Serial killer Não sei Hahahaha Hahahaha Serial killer, né? Hahahaha Vamos lá Mas tem mais, hein? As notícias Sem importância Mais engraçada De todas É muito legal esse quadro E inflação no Brasil Olha só Globo News também Ó, é que eles tem muito Tem que ficar online Muita coisa acontecendo, né? Globo News Olha que legal Aqui É... A gente tem... É... Vamos ver a inflação 2009 era 4 2010 era 5, né? 5,92 Depois foi pra 6,5 Aumentou, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Tá vendo que de 4 pra 5 e pra... Tá vendo que a escala é bem louca, assim? É... 5,49 De... De repente, 2003 Foi pra 5,61 Tá vendo? 5,91 E repara... Olha o tamanho das coisas Um era... Um era... 5,92 É menor Que 5,91, né? Cê acha? Eu acho que... Aqui devia ser 6 Acho que o cara editou errado Alguma coisa do editor, né? Mas é engraçado, não é? Demais, ó De 5,92 Foi um número menor E a... E a curva tá maior As notícias mais sem importâncias Engraçadas aqui pra vocês Olha essa Nossa O cara publicou Título em 3 colunas e 2 linhas Título em 3 colunas e 2 linhas Tá vendo? Ele deixou o título ali Ah, que legal, meu E é muito interessante isso Pra gente pensar, né? A gente tá vendo jornais, né? Quem hoje compra jornal, lê jornal Jornal é uma coisa que tá acabando, né? Hoje na internet O jornal, ele vai me mandar notícias de ontem, né? Sobre uma coisa que tá acontecendo agora Interessante Vai lá Mais Mais Olha o pensamento Vai lá Protesto contra a morte de um homem Terminou em protesto em São Paulo Não Ai, 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 ai Não, 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 não Ah Então, ó Protesto contra a morte de um homem Terminou em protesto Pera aí Tem bug, né? Legal demais Vamos lá Tem mais ainda, eu achei, hein? Vamos lá Tentativo de suicídio causa confusão em rodoviária Jaguariúva Homem quase provoca tragédia, né? Tá O indivíduo de 43 anos Ó, o indivíduo de 43 anos Que não teve a idade revelada Estaria alcoolizado Hã? Pera aí Bugou, né? O indivíduo de 43 anos Que não teve a idade revelada Ainda bem, né? Você tá vendo? Não podia revelar a idade dele Ainda bem Vamos lá Cubalança seu primeiro aplicativo médico para celulares Olha que legal Cubalança 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 Tá vendo? Cubalança seu primeiro aplicativo Médico para celulares Ai, vamos lá, próxima Cubalança Olha essa Que é outra notícia sem importância Vamos ver se tem mesmo Se tem importância É... aqui, ó Cultura Estadão Cat Power anuncia show surpresa no metrô Cultura Estadão Legal, né? Pera aí Cantora americana vai cantar na Seção Paraíso Ah, legal, né? Cat Power Será que é Katy Perry? Será que é Katy Perry? Eu acho que é Katy Perry, cara Será isso de verdade? Aqui é Katy Power Não É que... Tudo errado o cara escreveu É Katy Perry, eu acho Puseram Katy Power Não 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 Caraca Será que ela fez mesmo esse show? Katy Perry Será que virou Katy Power Vamos lá Mais, mais Vamos ver se tem mais Nossa, olha só As notícias mais sem importância do mundo, né? Viva fica louco ao saber que tá morto Que que é isso? Meu Deus Meu Deus Cidade Atenção Cidade alerta agora, hein? Cidade alerta Não, será que foi de verdade isso? Atenção Atenção pra tela Cidade alerta Cidade alerta Vamos ver a notícia inédita Vivo fica louco ao saber que tá morto Aham Cara, é muito legal Notícias sem importância pra vocês, né? Não tem importância nenhuma saber disso Fala, quero mais Legal demais isso aqui Quero mais Nevasca matou 16 mortos no leste dos Estados Unidos Hum? Como assim? Então, matou 16 mortos, tá? Uma nevasca no cemitério que teve, matou 16 mortos Olha isso, vamos ver se tem mais Cachorro sai pra passear de volta de casa com o mal Hum? Sei lá, isso daqui, né? Isso daqui eu vou até pular Eu não entendi também Ah, acabou Acaboo Acaboo Então a gente viu aí, legal, né? A gente viu aí As notícias mais sem importância de todas, né? Tipo Serão notícias mais engraçadas também Legal demais, né? Se você é novo, clica no botão inscreva Ativa esse sininho Deixe seu like Compartilhe o vídeo aí Que é muito legal, né? Agora Ela vai sugerir agora Alguns vídeos pra você assistir Vai aparecer vídeo aqui Opa, cadê eu? Cadê eu? Ai, eu tô Legal Agora vai aparecer vídeos aqui E aqui pra você assistir Desse lado desse Continua assistindo Que vai ter muita coisa nova, tá? Então a gente viu aí As notícias mais sem importância As mais engraçadas também Espero que tenham gostado, tá? Obrigado todo mundo aí Muito obrigado E até o próximo vídeo, tá? Até o próximo vídeo Tchau Tchau